BR-020, pessoal, já no DF, saímos ontem do Pernambuco, rodamos um pedaço para o Pernambuco, lá em Trevo do Iborra, aliás, lá em Petrolinho, deixamos o Pernambuco, entramos na Bahia, rodamos até agora a pouco aqui, deixamos a Bahia, entramos no Goiás, rodamos mais um pouco, entramos no DF, e aqui nós vamos até a nossa casa, agora são 16 e 05, o GPS nos mostra aqui 70km para chegar em casa, vamos pegar um engarrafamento danado lá na frente, infelizmente esse horário é complicado, mas está bom, o importante é chegar bem, graças a Deus a gente já, já estamos praticamente no circuito urbano de Brasília, ou seja, dentro da cidade, aí é mais sossegado, né? Aí, olha que paisagem bonita aí, galera, não sei se o sol vai deixar vocês terem uma visão legal, campo verde para a esquerda, para a direita, paredão de mata, pensada lá na frente, não é plantada, não é floresta de eucalipto, dá para ver pela altura, né? Aqui já é região próxima a Planaltina, já está bem perto de Planaltina, que é a primeira cidade do DF, em algum sentido. Obrigado, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito obrigado. Oi galera, BR-020, DF, aqui nas proximidades do posto JK, entrada aqui para a Planaltina de Goiás, o Brasilinha, como era conhecido antigamente, era Brasilinha, hoje é a Planaltina de Goiás. Será que é a noite, não? Não é não, dá aí mais uns 20 minutos até lá. Aqui, ó, já dá para ver que é um circuito urbano, olha a quantidade de carros aí. Passamos da entrada de Planaltina, a entrada de Planaltina está aqui uns 5km atrás. Olha mais um catedral do lado esquerdo, descendo e... Atenção, bombada. Aqui lá, 0,5, sei lá para onde, né? Bombada. E nós chegando. Ó, as uvas ali, é o segundo ponto que eu vejo de venda de uva. Nós compramos uva lá em Lagoa Grande, e a menina disse que um cliente daqui de Brasília, passou lá, disse que o uva aqui estava R$ 2,00, mas eu tenho impressão que foi jogada dele, para ela vender. Gasolina aqui, R$ 6,00, gasolina lá depois de Planaltina, no sentido Formosa, está R$ 5,90. Ou seja, lá está melhor do que do lado de cá. Não sei como é que está a nossa área lá, centro da Aguatins, a Samambaia. A gente tem que ver como é que está a nossa área lá, centro da Aguatins. Não. A gente tem que ver como é que está a nossa área lá. Isso é Planaltina. Não. Né, essas extensões de... Não. Essa parte de planaltina. É um dos braços... Não. Faz parte de Planaltina. Faz parte de Planaltina. Faz parte. É Itapuã. Itapuã. Eu não sei se é a região administrativa, ou se faz parte de Planaltina. Ele meio que emenda com um paranual, assim, de por trás. É um negócio gigante. É um negócio gigante. É um negócio gigante. É grande. Aí, pessoal. Isso aqui é a via de acesso Planaltina Sobradinho. Uma observação aí, para quem não é da área lá de Formosa, lá daqueles desvios para cá, a pista é toda duplicada. Sumiram bastante radares da pista. Foram retirados um bocado. Para a área 60. BR-020, galera DF. Cruzando aqui o período urbano de Sobradinho. Passamos ali na entrada de Planaltina. E essa é a segunda cidade do DF. Quem está vindo do Nordeste, sentido Goiânia, aqui. Entrando em Brasília, essa é a segunda cidade. Sobradinho. A cidade de Serrana, ela fica no alto de uma serra aqui. Lembrar aqui que tem um camarada que é para passar. Eu estou esmolando mesmo, né? BR-020, quilômetro 10. Essa BR-020 começa logo ali em cima do balão. Nós vamos cruzar. Vamos até o quilômetro zero dela lá. Bora. Atenção. Radar 60. Atenção. Radar 60. Ainda na BR-020. Aqui ainda é BR, né? Quem cruza Brasília, sentido sudeste. Aqui, olha. Goiânia, Rio de Janeiro. Goiânia, São Paulo, Belo Horizonte. Não é Rio de Janeiro, Espírito Santo. Quem vem do Nordeste, cruzando Brasília, sentido sudeste. O caminho é esse aqui. Olha lá a nossa Brasília cinzenta. Pessoal, está lá na frente. Não sei se vai dar para ver alguma coisa aí, mas ela está ali, toda cinzenta. Nessa época doando é tenso. Atenção. Radar 70. Atenção. Radar 70. Radar 70. Radar 70. Vamos ver se a gente consegue virar. Olha lá. A Brasília está ali. Atenção. Radar 70. Aliás, isso tudo é Brasília, né? Mas ela está mais naquele lado ali. Atenção. Radar 70. Radar 70. O sol está na cara aí, né, pessoal? Esse balão que nós passamos aí, ali, o aqui, a luta fica sob o balão do Colorado. É um ponto-chave aqui nessa conexão daqui em Brasília com a sobradinha. Essa aqui é a descida do Colorado. Inclusive, nós compramos a Verdona numa loja de carro bem aqui, ó. Não sei se a câmera vai mostrar. Lá naquela logo da Renault. Lá na loja Renault que tem bem aqui, ó. Acho que vai dar para ver aí. Está bem do lado dessa logo da Chevrolet. Onde tem aquela cegonha ali, ó. Nós compramos na última loja lá, cara. Verdona saiu dali. Fazer nossa alegria. Pensa no xodó. Tem que mudar para o mínimo, na verdade. A letra já rodou 110 mil na nossa mão. E está aí, ó. Espanjando saúde. Indo do Orden, farreando. Graças a Deus. Aqui é o viado de sob o balão do Torto. Na Granja do Torto, ó. Mesmo esquina da Lívia, Belo Horizonte, Goiânia, Rio de Janeiro, a gente se mantém aqui. E aqui é o quilômetro zero da BR-020. Ela começa aqui, ó. Esse círculo grande aqui. Aqui é a residência, uma das residências oficiais do presidente. Fica aqui do lado direito. E aqui tinha um parque de exposições, né? Já teve, talvez, um dos maiores shows de Brasília. Aconteceu aqui. Era um parque de exposição voltado aí muito para a parte agropecuária. Hoje eu acho que está até desativado. A única coisa que acontece lá é o encontro dos motociclistas que acontecem uma vez ao ano ainda. Quem vai para Brasília, para o plano piloto, tinha que ter entrado ali à direita, né? Essa via aqui é a Épia Norte, por enquanto é Norte, do lado de cá. Lá da rua de ferroviária para lá, vira Épia Sul. Goiânia, 217. Atenção, radar 80. Aí a entrada para a Granja do Toro. Lá onde tem um parque de exposições. Bem-vindos ao Distrito Federal, pessoal. Sempre bom voltar para casa, fazer uma viagem desse tamanho. A gente está completando aqui, ó. Distância, 5109 km. Até em casa dá mais uns 30. Adaro 80. Então, vou jogar arredondar aí, 5.050 km. Então, fazer uma viagem desse tamanho e ir e voltar sem nenhum imprevisto. De certo lugar, sem ter problema com o carro, sem ter problema de saúde, nada, tudo perfeito. Assim, é uma benção. A gente faz a parte da gente, mas, assim, a gente tem que ter um pouco de sorte e contar muito lá. Uma fé que a gente tem de que vai dar certo, né? E, graças a Deus, sempre tem dado. Essa não é a nossa primeira viagem. Todas elas a gente tem ido e voltado em paz, graças a Deus. Vamos subindo aqui pela EPSUL. Lá, chegando em casa, eu faço mais um vídeozinho aí para finalizar de vez essa nossa saga, viu? E, graças a Deus.